Alessandra estava em casa quando recebeu a notícia de que o marido tinha desaparecido. Antônio Célio Silvério, de 47 anos, estava internado no hospital psiquiátrico Ananeri desde outubro do ano passado. A assistente social do hospital teve que dormir à casa, era por volta de 6h30, 7h da noite, me avisando que ele tinha sumido. Só que ele sumiu muito cedo, por volta de 9h30, 10h da manhã. Em setembro, Célio entrou em coma devido a diabetes e problemas com bebida alcoólica. Depois disso, ele sofreu três AVCs. O médico orientou que o homem deixasse o convívio da esposa e da filha de 8 anos e fosse internado. Em um documento do hospital de janeiro deste ano, o paciente é descrito como incapaz de gerir bens e pessoas e que não tinha previsão de alta. Ele não reconhece ninguém, ele necessita de remédio que é insulina, remédio de pressão. Então, passa tudo isso na minha cabeça. Deve estar com frio, com fome. Ele fala muito no pai e a mãe, que já se foram. Ele só lembra coisas do passado. Ele não tem condições nem perna para ir muito longe. A família relata que a segurança do hospital psiquiátrico Ananeri é falha. Os pacientes conseguem acessar com facilidade o lado externo do hospital. Tanto que em junho do ano passado, um caso parecido foi registrado. Na época, os bombeiros fizeram as buscas por Luiz Fernando de Almeida, de 51 anos. Os militares procuraram pelas ruas do bairro e também na mata do entorno do hospital. Um ano se passou e a família não teve notícias do paciente. No caso de Célio, os bombeiros também fizeram as buscas por seis dias. Segundo a Alessandra, assim que completarem 15 dias do desaparecimento, o hospital vai considerar que o paciente teve alta. E eles falam que não vão procurar mais. Desde 15 dias, se não aparecer, eles vão dar como ele está de alta. Como que dá alta um paciente que não está no hospital? Quem vê ele, quem souber o paradeiro dele, por favor, entre em contato comigo. Porque eu estou agoniada. Eu tenho a minha filha, sente falta dele. Agora vem o dia dos pais, pelo amor de Deus. Estou implorando. Quem vê, quem souber, de qualquer notícia, mesmo que ela for pior, vai mandar notícia para mim.